Uma jovem de 23 anos ficou ferida depois que um veículo Sandero que vinha de Verê sentido a Beltrão cortou a frente de um veículo Fluence que seguia sentido a dois vizinhos. Os veículos colidiram aproximadamente às 10 horas e 45 minutos desta quarta-feira na PR-475 próximo ao trevo de acesso à PR-180. A jovem ocupante do Sandero teve ferimentos leves e foi atendida pelo corpo de bombeiros e socorristas do SAMU. Obrigado.